Gente, esse bagulho tá ploim, ploim, ploim e eu tô num cagaço. Agora é o Transformers, tá vendo? É uma mochila, vai virar um iate. Iate de quantos metros, Rúnio? 3 metros e 30. Quantos pés dá isso aí? Sei lá. Quem manja aí? Quantos pés dá isso aí? Deixa aí embaixo. Não bosta nenhuma. Deixa aí nos comentários. Aí. Olha aí. Olha aí. Olha que top. Tem as cadeirinhas, ó. Vamos começar a fazer exercício agora. Mas dá a impressão que demora pra inflar. Pior que não, gente. É rapidinho. Porque ele infla na hora que você tá abaixando e na hora que você tá subindo. É isso mesmo, Rúnio? É. A bomba, ela trabalha. Ela infla tanto subindo como abaixando. Então, ela enche rapidinho. Por isso que não demora tanto. Vem comigo aqui. Aqui tem as válvulas. Tá vendo? Você desmonta a válvula aqui. Desmonta ela aqui. Tem vários bicos aqui, ó. Diferente. Esse é o bico de encher aqui. Isso aqui, primeiro que eu vou inflar é o... Essa parte de dentro aqui, é o colchão. Essa parte aqui de dentro. Vamos lá. Agora tem uma outra válvula aqui. Que é onde vai inflar essa parte lateral aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, acabei de encher. Agora, eu vou encher, eu vou ensuar os estampados, ó. Eles tem um velcro aqui. A gente cola aqui embaixo, ó. A gente cola aqui aonde que deseja colocar o banco. Aqui, a gente tem um laço aqui, pra filmar, pra firmar aqui o imposto, né? Só pra tirar a dúvida, tá? Esses bancos, eles têm os lugares certos pra você colocar, tá vendo? Você não pode colocar um lá na ponta, um só no meio. Tá vendo essa... Ah, é, tem mais isso, né? Tá vendo essa marcação aqui, ó? É onde você tem que colocar os banquinhos, tá? Você vê que aqui atrás não tem, ó. Tá? Então, fica um aqui e um lá na frente. Aqui. Ah, é por causa disso aqui, ó. Esses lados. Tá vendo? Então, tem os lugares certos. Agora, ele tá inflando o segundo banquinho, ó. Primeiro, a gente já instalou. Agora, vai pro segundo banquinho. E é rapidinho, gente. Temos um... Temos um porta-mala aqui também, ó. Porta-mala aqui, tem outro aqui, ó. Aí. Já é, né? Vamos lá na marcha, então? Coloquemos os coletes. O meu colete é de 80 quilos. E do Rúnio é de 90. Tem isso também, viu, galera? E da Lorena, nós pegamos de 30. Tá vendo? Colete de 90 quilos. Agora tem que abrir aqui, né? Sim. Pra caber a minha barriga? Sim. Tem que abrir aqui. Faltando mais alguma coisa, as quilhas Tem que encaixar as quilhas Faz parte, a gente é iniciante ainda Não vai deslizar nunca o negócio Ei, nós vamos ficar remando, remando, remando Vai sair do lugar, Rúnior Poxa vida, viu E bagaceira Agora aqui é muito simples Gato, bicho aqui Tem que tirar areia E agora, será que é assim? Ou é assim? Eu acho que é assim, porque a catraca Não Ah, é, o dois é pra trás Ih, acho que nós colocamos o banco errado Mentira É Por quê? Não, Rúnior Essa aqui é a traseira do bote A traseira, essa aqui é a traseira As duas quilhas Tem que ficar pra trás E eu imagino assim que é pra... Aí, ó Olha os pães, não tá virado pra lá Nós vamos de costas Também dá, ué A gente leva de costas Que merda, mano Isso aqui é o... Isso que comporta a mala, fica pra trás Vamos, vamos que vamos Troca Dois parmitos Nunca tivemos Yacht, não sei como é que é isso Não, por aqui é dois burros mesmo, né, meu? Tá vendo o desenho? Gente, é sério, cara Olha aqui o desenho, ó Tá vendo isso aqui, ó Ó o encosto, gente O encosto tá pra lá É, esse aqui é o encosto Nossa Não, é dois burros mesmo, né? Por que tem um... Um acento pintadinho, ó De branco e o outro não? Aí eu já não sei Acho que o mais pesado seria De repente, mais pra trás O mais pesado ficaria atrás Mais pesado? É Tem lógica, né? O mais pesado não pode ir na frente Senão a frente afunda Ai, que medo, a gente Vamos aqui, ó Na atividade Aprovado, né? No exercício Aí, ó Mas eu tô com medo O negócio fica assim, sabe? Ó, 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 ó Ah, mesmo assim, né, meu? E o medão? Por mais que a gente saiba nadar Mas dá medo, né? Vambora, vambora Assim mesmo, vai Agora chegamos aqui nessa casa abandonada aqui Olha aí Olha aí Olha essa casa, gente Olha o estado, meu Pegado caindo Poxa vida, hein? Que dó E dá pra ver a geladeira Tem uma geladeira ali Ou será que é só essa parte externa aqui que tá assim? Nossa Sai bem fundo pra represa, né? Agora tem outra casa aqui Que não tá abandonada, né? Essa aqui não Pensa na japonesa Mas tô no medo da treula E meu marido é bruto, mano Aqui, ó Que medo da treula Olha aí, ó Olha que brutalidade E aí a hora que passa o jet ski aqui E fica, né? Aquela marola O negócio até empina aqui, ó É que eu não tô filmando Mas eu dou uns gritos de nervoso aqui Dá um medo, meu Pela margulhada É que eu tô filmando Como que a Luciana rema Sim A gente não sai do lugar Meia hora eu não saia do lugar Entreguei o remo pra ela A minha hora já tava remando Sem contar a labirintite que ataca Aqui é zica, mano Agora nós estamos à deriva mesmo Fala de mim, ó Vai, por que você não explica o que tá acontecendo? Tá cansado Tá cansado O botão quebrou Estamos chegando Gente, o Runo não tá conseguindo remar Eu vou ter que ir pelas pedras Eu vou ter que ir pelas pedras Mano, nós estamos longe pra caramba, hein? Dá uns três quilômetros Então de nós saímos Acabamos Acabamos Agora vamos pegar aqui o bichão, ó Ah, meu Deus Coitadinho do Runo É comorado aqui, mas não é água não É fórmula Sofreu sozinho, vai Vamos Ó, não vai cair esse remo, não? Ai, é pesado, hein? Caramba Agora é hora de tirar as coisas de volta Do lugar, aliás Já era Ó o barulho que vai fazer Não se assustem Ah, é pesado Pronto Aí, zero Agora vamos Vamos lá Porque a barriga tá nas costas Nossa, nem fala A barriga tá nas costas 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 A barriga tá nas costas